17 de dezembro de 2018 internautas cobram posicionamento de celebridades globais que conheciam João de Deus Varela noticias o caso das mais de 300 denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus, conhecido internacionalmente, vem gerando grande repercussão na mídia nesta última semana. Neste contexto, uma mensagem que circula no aplicativo whatsapp faz um questionamento em relação às celebridades que conheciam o suspeito e até agora não se posicionaram sobre. O texto da mensagem, que vem acompanhado de diversas fotos de famosas com João de Deus, faz uma crítica a todas as atrizes intelectuais feministas que se uniram contra o candidato eleito Jair Bolsonaro, ps ele, através do movimento número ele não, mas agora não se posicionam sobre o caso do médium. Tô estranhando a ausência do grupo de atrizes intelectuais feministas que se uniram contra o Bolsonaro. Aonde elas estão para protestarem contra o João de Deus, que estuprou mais de três centenas de mulheres até agora? Cadê a turminha da Globo? Do mexeu com uma mexeu com todas? Do mitou e do erinão? Por que não falaram nada até agora? Na lista das celebridades que são cobradas e aparecem nas imagens estão Juliana Paz, Xuxa Mineguel, Alice Wigman, Cissa Guimarães, Sabrina Sato e Mariana Semenes. Veja algumas das fotos no vídeo. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.